A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos de volta em vídeos Bem-vindos à parte 4 do Undertale Deixamos-vos há muito tempo atrás à entrada do Metatones Por que que estou aqui? Eu não lembro de uma gajada de mal Eu gostava que coisa Já está bom É o save Deixa-me só tirar um rato da frente Não me prestes a gravar outra vez Pois não, perfeito Será que... É na porta? Já lhe carregaste na botana Ah, ele passou à frente agora Agora escolhes a maneira como queres derrotá-lo Pronto, deixes de escrever qualquer coisa Quem é que tu gostas mais do Metatone? E dá-me uma estrela dourada Lá está E aqui... Pois... E da-me uma estrela dourada Olha só Concederação máxima. Mesmo. A gaita da música faz-me lembrar Neo Geo. Acho que os impressas. Estamos a avançar, é que vamos a avançar. Ah, não sei se tu trouxe. Era muito difícil. Temos de comprar coisas mesmo. Hum, é a única seleção. Pronto, já estamos cheios de hambúrgueres no bolsos. Por isso é só... Enfrentar o alimentador. Por acaso não gravamos a conversa lá que tivemos com o gajo dos hambúrgueres. Feitar, não? Pois não. Será que eu não teria de usar uma... Hambúrguer. Essa te faz. Oh, comeste 31. Não, não, mas ganhaste ratings porque comeste o hambúrguer do gajo. Não sabia dessa. E supostamente estava de 27 de vida não 31. Oh, lá está. Deve ser por causa de usares à frente dele. Então escreve GLAMBURGER a ver o que acontece. Espera aí, espera aí. Quando clica no jogo. Clica no jogo. Clica no jogo. Depois... Ok. Hã? Bem cantado? Um lambúrguer. Bem cantado. Fiz o spread e temos neve, não é óbvio, acho que não faz nada. Está aumentado muito o spread. As ratings, aumentou-o by 300. Hã? Mestria! Está a ficar pro. Mas já estava à espera disto. Sim. O dramático já não soube mais de 100. Um brinco. Uma tropada. Um abração. Ah lá, eles com pernas. Graças! Ele ficou sem pernas. Ironicamente. Agora parece que agora que eu estou a associar, parece aquela capa de objeto. Não, não parece. Não tem perseguição para esse estímulo. Oh, look at his ratings! Master! O que é isso? Fios! O que é isso? O que é o único programa? O que é o único programa? Não o destruíste. Acho que é a primeira vez que se vê o Ash Rock na história, não é? É. Ok, isto é outra vez. Tinha a impressão que aparecia monstros pelo caminho. E não diz a determinação, aquela coisa que fez aí, o termination... Já estás determinado o suficiente. Ou é a casa do... Casa da mulher dele. Oh shit! Oh shit! Espera aí, isto são spoilers, não devia ter dito que era a mulher dele. Pois! Porque eu não sabia. Não sabes o aspecto dele. Nem sabes o aspecto dele. Estragaste tudo, Zé. Foi super spoilers, esquece. Mas eu notei que foi sem querer. Sim. Completamente inocente, não estava-se. Mas já vias que havia uma relação entre os dois? Estavas na casa dela? Sim, mas já vi. Não chegava lá. Pelo menos até... Até vires o gajo, é. Porque é que... Ah, ok. Eu quero. Eu não quero. Eu não quero estar aqui. Exatamente. Não, vais ouvir a história. Uma chave. Em princípio, a história seria... Como esta parte da história seria sempre assim. Porque eles têm sempre que contar a história do que se passou. Ou achas que não? Se me matares toda a gente, quem é que te conta esta história? Ah... É isso que tu me perguntaste. Mas estes são os... São os monstros. São... Sim, são os monstros, mas são os básicos. São os... São os... Os cenagens que tu iterás. Mas... Mas dá para eliminar todos os básicos também. Tipo, deixam de aparecer monstros. Dá para fazer limpeza. Ok. Mais uma vez, as hormonal das colunas estão muito interessantes. É aparecer o teu amiguinho. O teu vírus? Ah, não. O DGH? Não, o Sands. O Sands? Pois é, abaixou-te. Agora é isso. The End. Pronto, já estamos quase no fim. XP. Mataste a rinha sem querer, não foi? Acontece. 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 É fulido. Vais ver uma coisa mórbida. Não estás a andar. Não vou nada. Vai, vai. Não vou nada. Vai. Oito. Morrendo. Não vai. Os outros crianças caíram. Eu podia ir. Já foram absorvidos pelo rei. Ou ainda não. Já não sei. Tens que ouvir falar com ele. A rede Aí está Os cofins Lá está Eu não sei como é que se matou a gás, por isso Não tenho dicas para ti Ok Determination Oh Oh No mercy Ok 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 Não havia nada a dizer Azul, azul, azul Ah Tens que olhar para os olhos do gás Já percebi E o vermelho tens que mexer, é? O vermelho não, amarelo Não, quando ele faz assim, faz Amarelo que faz assim, faz E o que quer dizer amarelo? Amarelo tem que estar a mexer Ah pois é, para não te acertar Mantém-te no meio Lá está Não tem mais Está a fugir Está a fugir Portanto Vamos ter que fazer, vamos ter que comprar mais Comida A não ser que hoje eu não tinha dinheiro, a não ser que tenha ganho A não ser que tenha ganho A não ser que tenha ganho algum dinheiro na batalha anterior Sim Se for-se ganhando alguns Mas fui Algo novo mais Ok, vamos comprar coisas, tá? Yep Pausar isto Vamos gravar Ok, decidimos visitar um sítio que ainda não fomos Vamos à Temi Village que ainda não visitamos E por que não? Ok, isto não era um barco É um cão Eu disse que era um barco Ok, e ele não disse qual era, mas pronto Já sabes onde é que é a casa da... Olha, vai para cima Agora Casa da Undyne É esta? Sim Por que é que está aqui o papéis? Tinhas que ser o True Pacifist Para ela querer andar contigo Ah... Pois Por isso é que ela diz que eu sou um assassino Matares dois cães por isso É compreensível Qual é que o papiro de Zé inocente? É um aperitivo tão pequeno E são gotas do suor dele Zé, disseste isso Porque é verdade Eu estava tão bem negras assim Acho que tu nunca te disse Por isso é que eu estou indo já Estou mesmo indo já Estou mesmo indo já Epa Fua Fua That's... Canoo Canoo Ok, acabou A gente não descobriu isto na escuridade OI Welcome to The Infinity Opa, eu não faço ideia como eles dizem isto Ok OI Mas acho que é assim OI I'm Temi This is my friend, Temi Temi São todos, Temi Oi, Temi Se vai em frente Temi Acho que o sotaque é em blandeiro Acho que é assim que eles falam Ai, Temi É uma Temi em cima de um dragão Sim Representada num quadro Don't forget my friend E a Temi está entre as vezes uma peruca Sim Hi I'm Bob Estou tão estúpido, mas estou aí ficado Estou tão estúpido Chuchicó Temi Shop I agree Chuchicó Temi Shop Tu és bonito, portanto Temi watch egg Egg will hatch Temi Papá de parent Isto está cozido Waves Isto está com sarampo Ah, estou a fudir Waves É muito curto Very famous Very Very É o Atalio Está a observar Agora com tudo Até me chope Pronto Agora tenho centos Temi Flake Kills 2 Assim A cara está Pá, o objetivo disto é pagar as 1000 Ela vai para a faculdade e aprende a fazer a melhor armadura de jogo Evento da melhor armadura por 3000 Mas eu tenho 3000 Mas eu tenho 3000 Nem vou ter perto disso Tinha que fazer isso antes Sim Mas isto foi só para te mostrar a Temi Village Agora vamos aos glam burgers Eu pago 1000 Temi para ir para o college Temi para ir para o college E depois tens de pagar as 1000 Temi por sul Ai é uma dica E ela constrói Sim A guardadura E vende-me por 3000 Então vou usar Eu tenho que ter 4000 Para teres a armadura de 25 Ok Vamos falar com a Temi Vamos ver todas as frases interessantes que ela vai dizer Sei alo Oi Temi Já sabia Eu já sabia Eu já sabia Eu juro Eu nunca vi isto Já sabia Temi A deep history E é isso Eu já sabia Ya ya E outro time show Temos que ver outra vez Oi Temi Temi Pronto 15 Podes tentar vender tudo o que tens Que não usas Para chegar aos 1000 Ela compra Oh shit Ah pois é Ela compra É a única loja que te compre Pois Foi isso que tu Que eu sabia Que eu fizeste Sim mas Não chegaste lá por volta Tu fizeste e fizeste Não porque eu já sabia Só que não tinha a noção Que não sabias Ok Agora já lhe podes comprar a educação 1000 Mas depois não Não é grande Porque eu não vou conseguir reunir 3000 Umas vezes a má animação é engraçada Sim Então vamos lá Mas eu vou precisar de comprar Coisas para enfrentar o tipo de coisa Ah mas Até chegaste lá vejo De dar a ganhar alguns monstros E ganho Suficiente Yes Ya 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 Uou Tem que ir a colegre A ver Tem que ir a colegre Tem-me levo many things. Levo-te a cell e o item. Agora tens... Ah, afinal é 2400. Tem-me armor. É só 2378 que eu preciso. 368, calma. Isto vai demorar um bocadito, mas eventualmente vais conseguir. Oh, não. Vais pausar. Vamos lá? Vender esta jogaria. Já deve chegar. Depois de duas horas e meia, cá estamos. Estamos quase em 9999 do golpe. Acho que chega. Bye. Sim. Sim, bye. Não, bye não. Bye. Comprar. Ah, sim. Ok. Estuprível. Tem-me armor. Pronto. Yes. Pronto, tens 20. Agora é impossível perder, não é? Pronto. 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 Podíamos ter feito só os 3000, porque era mais que suficiente. Sim. Não, mas agora são os mosquistas e gostamos de vender até mi flex durante duas horas. E se calhar está contra o... Nós não gravamos a parte que tivemos a conversa. Por isso a cara é diferente agora. Este recupera 60. Ah pá, estás cheio de dinheiro, por isso. Não, o surdo. 40 chega porque a pessoa tem 44. Pois. Me vale a pena. Pronto, já estás tudo no máximo. Mas eu ainda tenho, acho que é mais um... Porque eu tenho... Espera, já vais perceber. Não tenho mais espaço. Tenho. Eu estava hesitante, mas... Estavas cético. No fim, agora, orgulho-me da decisão destruída. Daquela altura da cara. Sim. Quando ela vai para a universidade, mas a cara fica. Entendamos. Tu queres ir a jantar? Vamos lá. Também deve estar a acabar. Espero ver. Isto foi o que tu e eu. Que eu disse logo no início do jogo. Tudo no que eu tenho vindo a acreditar. Falta sempre pouco. Sim. No início, este jogo dura para enderezar. Quando ele estiver quase a morrer, tentas falar a ver se o és. Pode ver se acontece alguma coisa, não é? É diferente. É se agora é slow HP. Se calhar é agora para falar. O nervoso não sente o seu. Para se não é para falar. Já foi. Ixi, 600. Ficou com um bocadinho. Critica a lente. Aí está. Vamos para... Tu joga bem o que acontece. Ops. 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 Isto não vai correr bem. Já agora quero ver. Ah, ok. Ops. Claro. Ops. 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 Foi abaixo. O jogo fechou sozinho? Ou foi-se abaixo? Não, acho que fechou sozinho mesmo. Temos que ir para o YouTube. O jogo acabou? Não, acho que não. Acho que agora é o boss com o Flor. Ah é? Sim. Então o jogo foi-se abaixo. Deve ter sido.